Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Baianinha, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Catiane, eu morei em Lielsa, na Bahia, né? Sejam todos bem-vindos aqui nesse humilde canal, se você é novo aqui, já se inscreva, deixa o seu like pra tá fortalecendo aqui no crescimento do nosso canal, né? E compartilha também meu vídeo, se no final você gostar, você compartilha, ok? Então é isso, eu vou tá fazendo aqui, né? Preparando meu almoço, gente, vou fazer a moquequinha de cavalinha, né? Aquele peixe de cavalinha, a moquequinha simples, gente, com o que eu tenho em casa, né? E eu vou tá mostrando pra vocês, ok meus amores? E também, já vou... Então gente, tô aqui, ó, adorando aqui um alhozinho, tá fazendo o arrozinho, aqui, ó, lavadinho, tá vendo? Então gente, aí eu vou colocar, vou deixar refogar um pouquinho aqui, ó, vou colocar água e já volto com vocês. Aí gente, o peixe, ó, tá aqui, tá vendo? Já cortei, aí agora eu vou botar limão aqui em cima e vou colocar sal. Pra pegar um pouquinho do sal, né? E do limão. E aí depois aqui eu tempero. Aí aqui, ó, o marido comprou limão. Comprei não. Você já comprou não? Não. Quem deu? Eu tinha recebido. Ei, quem deu? Se você não comprou, você roubou? Não, eu comprei um negócio. Então, gente... Sim, peraí, deixa eu falar aqui. Não, eu vou de marcar grande. Aí, gente, ele comprou esse aqui, ó, o coentro, alface e comprou esse leite de coca aqui, que aí eu já aproveito e deixo pra poder fazer a moquequinha de ovo também, né? Aí, se vocês quiserem aí, vocês falam aí que eu mostro no canal a moqueca de ovo. Sim, agora fale do limão. Aí o limão, gente, ele assaltou o limão. Eu acho que não, gente. Ele falou, acho que dera a ele. Deram a tu, foi? Foi isso. Deram pra ele o limão. Aí, meus amores, botei também aqui o macarrãozinho pra fazer, porque quem assiste o meu canal aí mesmo aí sabe que eu adoro macarrão com peixe. É isso mesmo, eu gosto de macarrão com peixezinho. Aí, tipo, entrou no peixezinho, eu corro pra fazer macarrão. Aí, o arroz tá ali já fervendo, ó. Tá vendo? Aqui. Aí, gente, essa é a minha rotina, né? Então, como eu gravo meu guinche aqui, é mais vídeo de rotina mesmo, meu dia a dia. Então, meu dia a dia é isso aqui, né? Que eu mostro pra vocês. Aí, aqui, agora aqui um alho aqui, ó. Né? Quando eu tiver condição de trazer receita pra vocês diferente, né? Porque tudo custa dinheiro e eu não tenho dinheiro pra isso. No momento, né, gente? Aí, eu trago receita pra vocês diferente, né? Comidinha típica aqui da Bahia, mas por enquanto tá devagar ainda aqui a merrequinha, né? Então, gente, aqui o alhozinho aqui, ó. Eu vou machucar esse alho aqui pra tá preparando aqui o peixe. Aí, gente, eu botei aqui o marido aqui, né? Pra gravar um pouquinho, né? Pra vocês verem. Porque tá brabo, ó. Aí, eu cortei aqui os temperos, né? Pra botar pro peixe. Aí, vou cortar agora aqui o pimentão. Porque o pente de pé tá brabo. Vai, nego? Tá brabo. Você não tem aí que eu corto pra cá, pra lá. Eu corto todo jeito. E, ó. Comer minha corvinha. Minha patata cega, viu? Foga mais aqui, nego. Aqui, pra ver. É o quê? Não tô entendendo a sua cara, não. O que foi? Não gostei de tá filmando, não? Aqui, gente, o peixe, ó. Essa vena foi o que você achou, essa corvina aí. Corvina não, gente. Ah, tá. Eu falei corvina, né? Ai, vira assim aí. Aí, vamos ver se a recicla aqui, né? Será que eu vou reciclar aqui? Tá bom. O negócio tá devagar. Não botou o negócio pra amolecer, não é? Eu botei, hein? Eu não posso botar muito perto do fogo, não. O que você botar aí, gente? Eu patei o negócio até o outro negócio. É, mas aí, coquinha. Vai continuar aqui, gente. Aqui, ó. Aí? Aqui, ó. Aqui, agora. Eba aí, eba aí, mãe. Agora eu vou, ó, colocar meu leite de fogo aqui. Ó, vou deixar aqui pra poder fazer. A porta tá atrapalhando a luz da porta. Fazer o amolecer. Ó a parede como é que tá, gente. Dá chuva. Aqui tá barril, ó. Então, amores, ó. O arroz já tá quase pronto. E o macarrão já vou escorrer agora, ó. Ah, sim. Aí o peixe, né? Que o marido tava filmando aí, gente. Vocês desculpem, né? Porque ainda tô aqui reciclando, entendeu? Vocês desculpem aí, porque a porta, né? Aqui é muito pequenininho aqui em casa. Então, qualquer posição que às vezes a gente passa fica ruim por causa da claridade da porta. Aí, meus amores, tô aqui já, ó. Tá vendo? Fazendo macarrão. Aí botei aqui um pouquinho de margarina. Aí pimentão. Eu amo pimentão no macarrão, gente. Pimentão, cebola e alho. Macarrão pra mim sem alho, sem pimentão, sem cebola, sem essas coisas. Eu só não sou chegar na coentro do macarrão. Não gosto muito, não. Então, gente, tá aqui, ó. O macarrão aqui já temperadinho, ó. Então, gente, agora eu vou aqui, ó. Quanto você tá com quanto nisso aqui? Rapaz... Quem sabe? O coentro era R$3,00. Como esse aí, eu acho que ficou R$2,00. Ficou R$4,00 tudo. Ah, R$4,00 tudo. Com quanto? Foi. Tá, então tá até barato hoje. Então, gente, eu vou tá fazendo aqui, ó. Lavando a folhinha pra celular. Aí, gente, eu tô botando ele, né, pra segurar, porque o negócio tá bravo. É, porque a mão tá querendo tirar aqui, ó. Peraí, Presley. Aí, eu vou fazer aqui uma saladinha de alfacezinho. Pra gente comer isso, ó. Como é que chama? Beijinho. Castanha, não. Não é castanha, não. Jega, um negócio desse assim. Jega, jega. Jega é só magrinha. Então, meus amores, já lavei aqui, ó. Aí, depois, eu vou cortar aqui um tomatinho aqui e uma cebola pra gente tá fazendo uma saladoca. Ok? Daqui a pouco eu vou... Então, gente, ó. Tô passando a mão assim que é por causa da fumaça, ó. O peixe já tá aqui no fogo, tá vendo, ó. O bebê até que deu, né. Gente, aqui tá só no coco. É porque o peixe, ele solta água já, né. Aí, eu botei só o leite de coco mesmo. Botei água, não. Não gosto de botar água, não. Ó. Aí, depois que finalizar tudo, gente, eu volto mostrando pra vocês. Então, gente, o marido tá aqui, ó. Machucando... Oxe, só essa pimenta? Só. Machucando pimenta aqui. Eu gosto de pimenta adilosa. Ele vem pra cá com duas pimentinhas que não dá nem pra arreder. Ele tá machucando aqui essa pimentinha aqui, ó. Não é pimenta que arrego, é pra queimar não? Que queima. Eu gosto que queima até o garguelo, ó. Vem cá. É. Aí, ele tá aqui fazendo um molhozinho, ó. Ai, ai. Hum, o peixe da pimenta cheirosa. O tripé tá ali todo quebradinho, ó. Não presta mais. Presta aonde? Se prestar, só tá usando. Ah, consertou. Ele consertou, gente. Mas não, 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 não funcionou, né? Não deu certo, não. É. Tá, peraí que não vai ver. Então, gente, ó. Aí, fiz aqui a salada, né? O macarrãozinho. O marido fez aqui o molho de pimenta. Então, o molho lambão, né, gente? Isso aqui chama lambão. Rapaz, vocês vão se gripar, rapaz. É. Arroz, feijão e o peixe, gente. Tá aqui, ó. Nossa cavalinha, ó. Esse é o nosso almoço aqui de domingo. E vou fazer também o suquinho, né? Daqui a pouco, gente. Então, meus amores, vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Vou almoçar. Espero que vocês tenham gostado aí desse mini vídeo, né? Eu não sei se ficou mini ou se ficou médio ou se ficou grande. Mas, até o próximo vídeo, viu? Muito obrigada aí por tudo. Cada um de vocês, muito obrigada aí. Que tá assistindo meus anúncios. Que tá me ajudando, assistindo meus vídeos. Vindo no meu canal toda vez que recebo notificação, né? Vem e assiste. Muito obrigada. Tchau, tchau. Fui. Fui.